Esse é o seu programa. Quero lhe parabenizar, dizer da importância que é levar a notícia a toda a nossa comunidade portuense. Muito obrigado. Para nós é uma honra receber aqui a autoridade. E a gente quer, lógico, passar para vocês várias informações que o deputado, o presidente da Assembleia, está prontinho para nos responder. Muita coisa boa, né, deputado? Vamos trazer as notícias para Porto Nacional. O senhor tem aí na manga a história do vídeo monitoramento para a cidade. Como que vai acontecer isso em Porto Nacional? É, nós tivemos já no final do recesso a oportunidade de recebermos uma comitiva do 5º BPM, na pessoa do Coronel João Pedro. Lá ele levou o projeto para mim da implantação do vídeo monitoramento aqui em Porto Nacional. A primeira cidade do estado de Tocantins que realmente vai ter a oportunidade de receber o vídeo monitoramento. E eu achei muito importante, porque realmente nós precisamos de mais segurança. A gente sabe a dificuldade que a Polícia Militar tem hoje com a diminuição de pessoas para trabalhar na Polícia Militar. E eu achei interessante o projeto. O projeto foi avaliado em 500 mil reais e eu fiz uma força-tarefa na Assembleia. Eu acredito que Porto Nacional merece esse vídeo monitoramento. Onde eu quero aqui a oportunidade, Moacir, parabenizar todo o pessoal que trabalha no 5º BPM. Vocês sabem que Porto Nacional é uma cidade perto da capital, é uma cidade que realmente precisa ter uma segurança diferenciada. E através desse vídeo monitoramento, desse projeto do vídeo monitoramento, eles vão monitorar toda a área central de Porto Nacional, através de vídeo lá do 5º BPM. Esse projeto ficou aproximadamente em 500 mil reais. Onde, pela minha credibilidade que eu tenho junto aos colegas deputados, a gente conseguiu as emendas junto aos colegas deputados. Eu destinei uma emenda de 100 mil reais e consegui junto ao deputado Ricardo Aires, 50 mil reais, ao deputado Valdemar Júnior, mais 50 mil reais, ao deputado Cleiton Cardoso, 50 mil reais e o restante dos deputados, o restante dos 400 mil que estava faltando, eu consegui com deputados lá de Araguaína, o deputado Zé Roberto, vários deputados. Então, a gente tem a certeza que a partir de fevereiro agora nós vamos colocar as emendas para que realmente a gente possa liberar o mais rápido possível para a gente implantar o vídeo monitoramento aqui em Porto Nacional, que vai ser a primeira cidade que vai ter o vídeo monitoramento feito pela Polícia Militar lá no 5º BPM. Vai ser uma segurança de qualidade, uma segurança de grande importância para todo o comércio, para toda a indústria, para toda a comunidade de Porto Nacional. Esse era um anseio muito grande dos empresários e também da própria comunidade. Com certeza, Porto Nacional passará a ter mais segurança, o que vai dar mais tranquilidade. É uma cidade que realmente precisa disso e é uma boa notícia que todos nós recebemos nesse momento. Deputado, passando para outro assunto, vamos falar ainda da ponte de Porto Nacional. Esse que é um dos grandes anseios da comunidade portuense, que está aí já vivendo essa história há muitos anos. E agora o senhor tem aí uma notícia boa, né? É a nossa bandeira que a gente conseguiu levantar lá na Assembleia Legislativa. Como representante de Porto Nacional, como deputado pelo 4º Mandato, a gente sempre procura trazer o que é de melhor para Porto Nacional. E a ponte de Porto Nacional, eu que já sou deputado por um bom tempo, pelo 4º Mandato, eu já tive a oportunidade de vir aqui com vários governadores fazer o lançamento dessa ponte. E a gente tem um bom relacionamento com o governador Mauro Carlesse. E eu pedi a ele que, a partir da hora que a gente conseguisse liberar esse empréstimo, a gente vinha aqui e era lançar o canteiro de obras. E muitas vezes as pessoas não sabem como é que funciona. O Estado estava desenquadrado na lei de responsabilidade fiscal. E o Estado para enquadrar tem que ser através do semestre. A avaliação do governo federal referente aos Estados, ele só faz avaliação de trimestre, de semestre em semestre. E o governador conseguiu enquadrar o Estado agora no mês de setembro, outubro. E o governo federal, Moacir, só faz essa avaliação no mês de janeiro. Eles estão fazendo essa avaliação e reconhecendo o Estado, que o Estado já está enquadrado. O governador está esperando voltar o recesso do governo federal, que volta dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro o governador vai amanhecer lá em Brasília para pegar a liberação do empréstimo de R$ 585 milhões para que o Estado do Tocantins realmente possa ser um canteiro de obras. O Porto Nacional vai ser contemplado com essa construção da ponte. A ponte que vai ter a oportunidade de dois anos e meio de construção. É uma obra de R$ 140 milhões. E eu disse ao governador, é muito importante a ponte para o Porto Nacional. É sim. É muito importante a ponte para o Estado do Tocantins. Mais importante ainda, porque a região sul todinha depende dessa ponte para ter acesso à capital. Agora, nós de Porto Nacional, o que eu sempre tenho batido na tecla, tenho falado com o governador, nós queremos é um emprego para Porto Nacional. Porto Nacional, os pais de famílias, as mães de famílias estão aí ansiosos, esperando a construção dessa ponte. A construção é importante para Porto Nacional, mas o mais importante é a gente também participar da construção da ponte. Não adianta vir uma empresa de outro Estado e trazer a mão de obra de outro Estado para construir a ponte. O que a gente quer é a mão de obra de Porto Nacional. Eu sempre tenho falado para o governador que eu não aceito, de forma alguma, a empresa que ganhou a licitação da ponte trazer a mão de obra de outro Estado. O que a gente quer é que a mão de obra seja do povo de Porto Nacional, daquelas pessoas que estão aí ansiosas, esperando essa oportunidade de ganhar esse dinheiro. A gente sabe que a interdição dessa ponte foi um prejuízo muito grande para Porto Nacional, mas era de necessidade para o Estado. O governador interditou a ponte, agora é o momento da gente recuperar a economia do nosso município. É o momento que nós vamos ter a oportunidade de injetar na economia do município 140 milhões. Você que está me ouvindo nesse instante, você pode ter certeza que lá você tem um representante. Como tem os outros deputados também que representam Porto Nacional. Mas eu digo por mim, eu não aceito, de forma alguma, a construção da ponte para que a mão de obra não seja de Porto Nacional. Essa é a minha bandeira, eu sempre tenho falado com o governador. Eu acredito que até o dia 5, ou mais tardar, até o dia 10 de fevereiro, nós vamos fazer o lançamento do canteiro de obras, que já está sendo implantado. O dono da empresa está aí, já está implantando, já limpou lá do lado da ponte, já está trazendo as vigas, já está trazendo os guinchos para começar a construção. Então, eu estou muito otimista. Eu acredito que até o dia 5 de fevereiro a gente realmente resolva a situação, porque isso aí é uma bandeira que a gente tem levantado e sempre tem falado com o governador Mauro Carlese. Ele, como foi tão bem votado em Porto Nacional, tem um compromisso muito grande com a cidade de Porto Nacional. Olha só, a gente fica até satisfeito em saber que tem essa grande defesa da sua pessoa em relação à garantia de empregos para o portoense. Isso é fundamental. Uma obra desse tamanho realmente não poderia sair das mãos dos portoenses, que tanto almejam isso, ou as vagas de trabalho. Então, essa é uma ótima notícia. A gente vê aí que essa preocupação por parte da liderança nossa aqui realmente é o que precisa. Porto Nacional vai receber uma grande obra, nada mais justo do que participar ativamente com a mão de obra portoense. A gente não pode aceitar. É o que eu sempre tenho dito nos meus discursos na Assembleia, nas reuniões que a gente tem com o governador, eu sempre tenho batido na tecla. A ponte é importante para o Estado, é importantíssima para o Estado, é importante para a Porto Nacional, é importante. Mas a mão de obra é mais importante ainda para a Porto Nacional. Nós estamos aí com muita gente desempregada que está esperando essa oportunidade e nós não podemos deixar essa oportunidade ir em vão. A gente não pode aceitar de jeito nenhum a mão de obra vir de outro Estado para aqui, para o Tocantins, e em especial para a Porto Nacional. Então, a gente tem sempre falado com o governador. Nós queremos a ponte? Queremos sim. Mas queremos a mão de obra, 140 milhões, que vai ser gasto na construção da ponte. Nós queremos que 140 milhões, ele fica aqui em Porto Nacional e ele realmente fica na economia do município, através da oportunidade que as pessoas vão ter de trabalhar na construção da ponte. Certo. Deputado, continuando aí nesse mesmo item aí que é transporte, a ATO 050, Porto Palmas, como que é a iniciativa? O senhor, inclusive, tem uma bandeira aí de duplicação. Olha, Moacir, essa ATO 050 que liga Porto Nacional a Palmas é uma rodovia que já levou muitas pessoas. Já morreram muitas pessoas aqui de Porto Nacional, amigos, pessoas amigas que já se foram. Então, eu acredito que uma duplicação está passando da hora. E esse ano, depois que a gente resolver a situação da ponte, depois que nós começarmos a construção da ponte, logo agora em fevereiro, quando a gente vai voltar, dia 3 de fevereiro, eu acredito que nós, eu vou me juntar aos colegas deputados, aos deputados de Porto Nacional, para a gente levantar essa bandeira na Assembleia Legislativa, pela duplicação da ATO 050 que liga Porto Nacional a Palmas. É uma obra que realmente, eu acredito que tem que se fazer um esforço, tem que começar, para a gente poder um dia realizar esse sonho. Eu acredito que, por que que, eu li agora, esses dias agora, Moacir, uma matéria, numa revista, que lá na China, que lá no Japão, eles fazem duplicação em alto mar. Por que que nós não damos conta de fazer aqui em terra firme? Então, eu acredito que tem que ter o começo, nós vamos levantar essa bandeira, como foi a bandeira de criação do Estado de Tocantins. Meu pai, aqui na década de 60, que foi vereador, que criou uma rádio aqui em Porto Nacional, que se chamou Rádio Difusora do Tocantins. Tem pessoas aí que estão me ouvindo nesse instante, que teve a oportunidade de conhecer meu pai, que foi prefeito de Porto Nacional. Então, nós temos que começar. Se a gente foi a cidade, que foi importante para a criação do Estado de Tocantins, que levantamos essa bandeira pela criação da divisão do Tocantins com Goiás. Por que que nós não vamos agora levantar essa bandeira da duplicação da TO 050? É uma bandeira que nós vamos levantar. Eu acredito que Porto Nacional merece essa condição de duplicar essa rodovia. é de grande importância para a região sul, mas é de grande importância para Porto Nacional. A quantidade de emprego que vai ter para que a gente possa dar uma oportunidade para as famílias de Porto Nacional. Acredito que isso aí vai dar um conforto grande para que você possa se trafegar de Porto a Palmas. E a duplicação é uma necessidade. A cidade vai crescendo e vai ficando de uma forma. Hoje, se você for a Palmas, no horário de cedo e no horário de tardezinha, você gasta praticamente uma hora e meia em 50 quilômetros. Porque o movimento está muito grande. Muito grande o movimento de Palmas à Porto Nacional. Então, a gente tem que pensar alto. A gente tem que pensar em melhorar a condição de vida das pessoas que trafegam aqui no nosso Estado. Aí fica uma pergunta. A questão da federalização da TO 050 passando a ser uma BR-010, que também tem dias de fazer essa transição. Isso alteraria aí essa condição dela ser duplicada? Não altera porque isso aí é uma obra que vai ser encabeçada pelo governador do Estado. Eu tenho conversado muito com o governador Mauro Carlesse, tenho mostrado para ele a importância dessa obra. E ele também quer que realmente a gente possa dar o pontapé inicial. Não só aqui em Porto Nacional. Nós temos também um grande fluxo de Palmas a Paraíso, que também tem que ser duplicado. Então, a prioridade é essa aqui de Porto Nacional. Para nós não importa. Se virar BR é a mesma coisa. Nós queremos é a obra. É a obra, a duplicação, para que realmente a gente possa ter esse conforto de ir de Porto a Palmas com mais tranquilidade e mais segurança. Certo. Gente, nós tivemos aqui vários problemas hoje, né? Em reação da chuva. Perdemos o áudio, perdemos a imagem. Por isso, nós vamos, inclusive, estender um pouco mais nosso jornal. Vamos ultrapassar. Já passamos da uma hora, acredito? Né? Um e dez? Né? É. E nós vamos seguir aqui adiante com essa entrevista, justamente para compensar esse tempo que nós perdemos aqui. E nós vamos aos nossos comerciais agora rapidinho para entrar logo, logo em outro assunto, que é sobre a educação, que também a Sebréia Legislativa está pegando firme ali com o cursinho legislativo. Daqui a pouquinho, depois, os nossos comerciais. Nesse negócio aí, eu não quis falar nada aqui para não comprometer o governador, mas esse negócio da... Passar, Federal, não. Federalizar isso aí, o governador não aceita isso aí, não. Nós não vamos aceitar, você tem que passar pela Assembleia, qualquer doação. As rodovias foram... É pelo... Não, não é. O negócio aqui solta, não é? O governo do Estado de Rio de Janeiro, não dá nada. O meu microfone não dá nada, não. Não, não. Ele tá falando... Ah, tá rapidinho, ó, vió. Eu dei ganho, eu dei ganho. Que menino que puxou esse fio aí? Então isso aí para passar, para federalizar uma estrada do Estado, tem que passar pela Assembleia e nós não vamos aceitar, não. Mas ainda estradas que precisam ser recuperadas. Com este trecho entre Colinas e Palmeiras, o governo está conseguindo os recursos para que todas as rodovias sejam de alta qualidade. Acredite no Tocantins. Governo do Estado. Quer ter controle total sobre a sua empresa? Ficar livre de montas e dores de cabeça? Pois venha para a Sercom, Serviços de Contabilidade. O lugar certo para a contabilidade exata da sua empresa, com responsabilidade e a ética que o setor exige. Desde 1995, a Sercom presta serviços de aberturas de empresas, alterações contratuais, declarações de imposto de renda para pessoas física e jurídica, ITR, folhas de pagamentos e outros serviços. Sercom, Serviços de Contabilidade. Fone, 3363-5981. Promoção de aniversário Infotel. 100 megas de internet por R$ 99,00 mensais. Isso mesmo, no nosso aniversário, quem ganha presente é você. 100 megas com qualidade de fibra ótica até sua casa. Conexão ultra rápida por R$ 99,00 mensais. E imperdível. Mas atenção, essa promoção é por tempo limitado. Então corra e aproveite melhor sinal de internet de Porto Nacional. Infotel, 3363-222. Clínica Odontológica Vitale. Uma clínica modelo de atendimento odontológico que oferece qualidade, conforto e satisfação aos seus pacientes. Tem uma equipe de profissionais atualizados e especializados para atender a todos. Doutora Luzilei Pimentel. Clínica geral. Amorização facial e especialista em canal. Doutor Messias Carvalho. Especialista em implanta odontia e cirurgia oral maior e menor. E doutora Larissa Moraes. Clínica geral e especialista em aparelho ortodôntico. Agende seu horário para limpeza, clareamento, restauração, endodontia e demais procedimentos. A clínica Vitale oferece também harmonização orofacial como botox, preenchimento, lipo de papada e muito mais. Clínica Odontológica Vitale. Atende na rua Paraguaçu, no bairro Moarama, ao lado da Amanda Brigadeiro. Telefone 3363-1697. Clínica Odontológica Vitale. Renovando o seu sorriso. Clínica Odontológica Vitale. Torniga de lei, vai passar na igreja pra pagar os pecados. O corpo ainda tem ressaca no sábado e na cabeça as besteiras que fez. Eu sei que tá stalkeando a minha timeline, pra ver se eu tava na rua até tarde. Notificações chegando em 3, 2, 1. Olha aí, falei, olha aí, falei, olha aí quem botou o rabinho entre as pernas. Olha aí quem tá vindo puxando conversa. O que que aconteceu com as festas? Tá desfato, bora, né? Olha aí quem botou o rabinho entre as pernas. Bom, e continuando aqui esse papo aqui com o presidente da Assembleia, deputado Antônio Andrade, vamos falar de educação. Nós que estamos vendo aí que o governo pode acontecer realmente mais um concurso para a PM, e vários outros concursos que acontecem aí por todo o estado. Os alunos que não vê, não tem condições de fazer um cursinho, hoje tem o apoio da Assembleia ali com o cursinho dentro, legislativo. Como que é denominado o cursinho? Moacir, a escola do legislativo sempre existiu na Assembleia Legislativa do estado. Quando eu assumi dia 1º de fevereiro de 2019, eu mandei fazer um levantamento de todas as ações que a Assembleia tinha a promover. E eu imaginei, a casa do povo tem que ter a oportunidade para o povo. A nossa comunidade, hoje não é fácil você fazer um cursinho preparatório para concurso público. É 2 mil reais um cursinho preparatório. E eu criei na Assembleia Legislativa, através da escola do legislativo, cursinho preparatório para vestibular, cursinho preparatório para concurso público, e cursinho preparatório para a prova do Enem. Fiquei satisfeito, porque a gente plantou uma semente que imaginou que, com o tempo, é que a gente ia colher bons frutos. E nós já tivemos a oportunidade de ter um aluno da escola do legislativo, que estava fazendo um cursinho preparatório para concurso público, já passou no concurso aqui de Porto Nacional. Fiquei feliz, porque ali a gente já viu que, realmente, o serviço que nós estamos prestando à comunidade palmense e tocantinense, já está surgindo efeito. Então, eu acredito que aquelas 1.200 pessoas que estão lá todos os dias na Assembleia Legislativa, um fazendo um cursinho preparatório para vestibular, outro se preparando para a prova do Enem, outro para concurso. Eu estive em Araguatins, no ano passado, mês de novembro, e uma mãe me procurou lá para me agradecer. Através da filha dela, que já mora em Palmas há uns cinco anos, ela me agradeceu e disse que a oportunidade que a filha dela estava tendo de estudar na Assembleia, através da Escola do Legislativo, para fazer um cursinho de igual para igual com outra pessoa que tem condição de fazer um cursinho particular, ela estava agradecida, me agradeceu, me parabenizou, e nós vamos continuar esse ano com intensidade. Nós tivemos a oportunidade lá na Assembleia de criar curso de inglês, francês e espanhol, tivemos a oportunidade de criar o coral da Assembleia Legislativa, onde teve várias apresentações no Natal, e nós vamos seguir. Agora, você estava presente lá no final do ano, quando eu dei uma entrevista coletiva, e a gente disse que tinha uma boa notícia para esse início de ano, e em primeira mão eu vou lhe dar essa primeira notícia. Nós conseguimos, através do Ministério das Comunicações, a liberação da TV, da rádio Assembleia, rádio do Legislativo. Ótimo. Nós vamos implantar agora, a partir de fevereiro, nós vamos mandar uma equipe da Assembleia à Brasília, para ver qual que é a papelada para a gente implantar o mais rápido possível essa rádio do Legislativo. É uma rádio que vai se estender ao Estado inteiro, com as notícias, com a programação da Assembleia Legislativa. Então, eu acredito que nós já vamos entrar o ano com uma notícia boa para o Legislativo Estadual. E essa rádio vai ser ao alcance do Estado todo? Ao alcance do Estado todo. Eu quero aproveitar aqui, Moacir, quando a Virgínia, minha esposa, estava falando aqui do Hospital de Amor, o Hospital de Amor é uma luta, é uma bandeira também, que a gente travou, que a gente está procurando realmente ajudar as pessoas, porque eu sei o tanto que é difícil uma pessoa que contrai essa doença. A gente sabe que Barretos está muito longe, Barretos hoje é o centro que especifica doença de câncer. E você sabe que tem muita gente aqui no Tocantins, em especial em Porto Nacional, que está com essa doença. Eu mesmo ajudo aqui muitas pessoas a ir a Barretos, iniciar esse tratamento. E nós estamos aqui realmente procurando construir o mais rápido possível, ajudar na construção do Hospital de Amor, para que a gente possa dar oportunidade para essas pessoas que contraem essa doença iniciar o seu tratamento aqui em Palmas. Só para você ter uma ideia, quando me procurar o coordenador, o Leonel, que é o coordenador no Estado do Tocantins, me procurou, eu chamei a minha esposa, apresentei para ela, porque eu queria que ela realmente ajudasse nessa construção. Ela fez feijoada, promoveu um bairro de amor, onde praticamente foi mais de 100 mil que arrecadou, referente a esses eventos, onde foi doado o Hospital de Amor. Eu consegui na Assembleia Legislativa, só eu, das minhas emendas particulares, de 3 milhões de emendas, tirei 1 milhão de emendas para destinar o Hospital de Amor para a construção do Hospital de Palmas, porque eu sei o que é a dificuldade de uma pessoa que contrai essa doença. Ela fica sem chão, ela não sabe por onde começar. E a gente tem nesse hospital aqui, com a participação do governo do Estado, o governador Mauro Carles também está empenhado na construção desse hospital. A Assembleia Legislativa abriu as portas, eu consegui, através dos colegas deputados, quase 7 milhões de emendas já liberadas para a construção. Agora, eu estava vendo ela falar aqui que a partir de fevereiro, o hospital já vai começar a atender em Palmas. Então, para nós é uma alegria, é um sonho realizado, porque é isso que me permite vir aqui com o sentimento do dever cumprido, porque abrange toda a sociedade. A gente sabe o que é a dificuldade de um município que não tem condições de levar uma pessoa para Barretos, que vai ter essa condição de começar, de iniciar esse tratamento aqui em Palmas, na construção desse hospital. Então, é uma bandeira que nós levamos para dentro da Assembleia. Eu quero agradecer os deputados de Porto Nacional, que realmente contribuíram muito na construção desse hospital. a gente sabe da importância que é esse hospital para o Tocantins. E eu só vou dizer que eu estou realizado, Márcio, só quando realmente o hospital tiver todo construído e dando a oportunidade para as pessoas iniciarem esse tratamento aqui em Palmas. Eu vou ficar com o sentimento do dever cumprido, porque realmente é uma bandeira muito importante. A gente sabe que é difícil, que não é fácil, que a pessoa que encontrar essa doença ela fica numa situação difícil. E tendo essa porta para bater, eu acredito que vai ser uma condição grande de iniciar esse tratamento aqui em Palmas. Olha só, deputado, enquanto o senhor falava desse hospital de amor, o que me vem à cabeça é o seguinte, se no final da história o senhor tivesse dedicado todo o seu mandato a esta causa apenas, já seria nota 10. Aliás, vários outros serviços como já comentou aqui que está desempenhando, que está fazendo, realizando aí para a comunidade tocantinense em geral, mas essa aí em particular já é uma bela, já vale todo o mandato e inclusive, igual o senhor falou, os deputados abraçarem a causa, a gente está de parabéns, a gente tem que realmente reconhecer, porque é realmente um momento de muita dor que as famílias passam e que vai ter em Palmas na sua porta um tratamento tão digno quanto é em Barretos. Claro, é uma extensão, uma extensão do hospital de Barretos, que é uma referência hoje a nível nacional, que é uma extensão aqui no Tocantins. A gente fica feliz porque realmente é uma causa que é difícil ter uma família que nunca teve um problema desse. Pode, não sei, com um filho, mas é um sobrinho, é um irmão, eu sei que praticamente todas as famílias que a gente conversa teve um problema, teve um problema e só quem passou por isso é que sabe o tanto que é difícil. Exatamente. Eu tive essa infelicidade de ter uma filha que contraiu essa doença, mas graças a Deus está curada, Deus curou ela, fez um milagre na vida dela e a gente tomou essa decisão de que realmente nós vamos ajudar. Eu só vou ficar com a certeza que realmente a minha consciência vai ficar tranquila quando esse hospital estiver prontinho atendendo as pessoas. E isso vai ser muito em breve. Eu acredito que a partir de fevereiro já vai começar, uma ala já vai começar a funcionar para atender aqui em Palmas. Então é muito bom a gente realmente correr atrás de um benefício para as pessoas. Eu fico feliz, eu gosto de ver as pessoas felizes porque realmente é isso que a gente pode proporcionar. Eu tenho um compromisso com o povo do estado de Tocantins, mas o meu compromisso maior é com a cidade de Porto Nacional. Aqui eu nasci, aqui eu me criei, aqui eu casei, aqui os meus filhos praticamente moram todos aqui em Porto Nacional e eu sou filho de Porto Nacional. Eu realmente ajudo muito o estado através das minhas emendas, muitas cidades, só para dar um exemplo aqui, Silvanópolis agora é uma cidade que cresceu muito e eu tenho ajudado muito o prefeito Genivon. Lá o cemitério estava praticamente dentro da cidade e ele me pediu, a comunidade me pediu para que eu ajudasse e colocasse uma emenda para a gente fazer o muro do cemitério e uma capela. Inauguramos agora em novembro, dia 1º de novembro, dia de final, nós fomos lá, inauguramos o muro, a capela, fizemos um campo de futebol com arquibancada, com vestiário, com iluminação, fizemos mais de 40 mil metros de asfalto lá em Silvanópolis. Então, é uma gestão que realmente a gente orgulha em ajudar. Em Porto Nacional, as pessoas podem me perguntar, em Porto Nacional, eu tenho ajudado, eu tenho trazido dinheiro para a Porto Nacional, esse vídeo monitoramento mesmo é 500 mil reais que a gente tem feito. Eu coloquei emenda para o prefeito Joaquim Maia, eu coloquei emenda de 50 mil reais para que ele fizesse a parte de sinalização da cidade velha. A pessoa chega na Praça do Centenário e ela não sabe para onde é a catedral, aonde é a orla de Porto Nacional. Eu coloquei essa emenda. Não sei se foi ainda executado. Eu não sei se foi executado, mas eu coloquei essa emenda, ela foi empeada e se não foi empeada e alguém está ouvindo aí que possa me procurar para que a gente possa fazer alguma coisa agora ao Interporto mesmo. Eu vou colocar uma emenda de 50 mil para o Interporto. Porto não pode ficar sem um representante a nível de Estado no futebol profissional. Eu que fui presidente do Interporto, que sei a dificuldade que é fazer esporte, eu vou ajudar, porque o Interporto é da Prefeitura. Quem tem que dar o começo, quem tem que dar o pontapé inicial é a Prefeitura. Mas já que eu acredito que parece que não vão ajudar, a gente tem que disponibilizar a ajuda. Eu vou conversar com os outros deputados que representam o Porto Nacional para que eles também possam ajudar. Nós não podemos deixar o time de Porto Nacional ir de água abaixo. Eu agora mesmo, eu fui no rádio agora com o Léo lá, dar uma entrevista e eles me falaram que estava tendo dificuldade de pagar uma inscrição na Federação Tocantinense de 900 reais. Eu paguei, porque eu não quero ver que o time de Porto Nacional fica fora do campeonato. Tem mais uma taxa na Federação de dois mil e poucos reais. eu vou me disponibilizar, ajudar, porque se o time profissional não participar do campeonato, as classes amadoras não podem ficar prejudicadas. As classes amadoras podem participar do campeonato se realmente o time tiver kits com a Federação Tocantinense e com a CBF. Então, eu estou me disponibilizando justamente para a gente ver a sessão. Tem tanto jovem aqui que tem futuro promissor na área do esporte. o que falta é essa oportunidade. Então, eu acredito que nós temos que nos juntarmos. Eu acredito que a disputa eleitoral tem que existir, tem que existir. Mas, passou as eleições, nós temos que ter a consciência de que nós temos que retribuir a nossa comunidade trabalhando pelo bem-estar da nossa cidade. Tem que esquecer o lado político. A gente, Moacir, não pode ficar com esse rancor político. A gente tem que esquecer o lado político e trabalhar pela nossa cidade. Eu fico pensando aqui e imaginando o tanto que era importante essa nossa praia. Acabou a praia. Então, nós temos que correr atrás de melhorias para a Porto Nacional. Eu passo aqui nesse parque industrial e fico vendo a falta de estrutura desse parque industrial. A importância que é pavimentar aquilo ali. Uma empresa só vai vir para a Porto Nacional para dar emprego para as pessoas se tiver a estrutura. Se não tiver a estrutura, ela não vai vir, não. eu vejo aquilo ali, eu vou conversar com o governador para a gente ver com o prefeito, para a gente estruturar o parque industrial de Porto Nacional. É sete quilômetros de Porto. A condição que isso aí não vai ter de emprego para a cidade, uma empresa só vai vir para cá se tiver a estrutura, porque o incentivo fiscal isso aí é obrigado ao município a dar. Eu acredito que o prefeito ele tem bom senso e eu acredito que uma empresa, teve uma empresa de medicamentos que me procurou mesmo em Palmas para que pudesse se instalar aqui no estado de Tocantins e eu vou trazer aqui para Porto, vou trazer para conversar com o prefeito, vou trazer para a gente ver no parque industrial se a gente pode dar oportunidade para ele se instalar aqui. É uma indústria de medicamentos que eles querem instalar no Tocantins e eu vou ver se eu realmente trago para Porto Nacional. Quantos empregos não é diretamente? É uns 500 empregos diretamente, então nós temos que trabalhar em parceria com o governo, nós temos que procurar trazer as melhorias porque realmente o povo precisa de oportunidade. E se a gente que é os agentes políticos não tiver essa disponibilidade de se unir para a gente fazer isso para o Porto Nacional, quando é que essas pessoas vão ter a oportunidade? Vão ter que ir embora de Porto, vão ter que ir embora de Porto, então eu vejo hoje você que está aqui fazendo um serviço de qualidade, levando notícia, mostrando a importância que é da implantação dessa TVN em Porto Nacional. Eu acredito que tem que ter incentivo, se não tiver incentivo não tem como a pessoa ficar numa cidade. Eu acredito que Porto Nacional é a capital intelectual do Tocantins, mas não pode ficar só no papel, tem que colocar na prática para que realmente a oportunidade chegue. Eu sempre tenho dito, o povo não serve não é só para votar não, o povo serve também para receber os benefícios do governo do Estado, do governo federal, e tudo isso aí só vem se realmente a gente tiver a união dos poderes. O que eu fiz na Assembleia Legislativa quando eu entrei? Eu, a Assembleia, eu senti que a Assembleia não tinha a credibilidade que realmente precisava ter. eu fiz uma parceria com todos os poderes, sem submissão nenhuma, poder nenhum. Nós temos um trânsito bom com o Tribunal de Justiça do nosso Estado, nós temos uma boa parceria com o Tribunal de Contas, nós temos uma boa parceria com a Defensoria, com o Ministério Público, e em especial com o governo do Estado, porque a gente sabe que o Legislativo Estadual é onde passa todas as leis do Estado do Tocantins. então nós temos que agilizar aquela pessoa que está lá na pequena cidade do Bico do Papagaio, lá no Sudeste do nosso Estado, não pode ficar à mercê de esperar a burocracia dos benefícios chegar até lá. Eu vejo da necessidade, da importância de se fazer um hospital para atender a região Sudeste do nosso Estado. Você já imaginou a cidade de Arraias, daqui lá, dá praticamente 450 quilômetros, ter que vir a Palmas para ser atendida, não é fácil. E a gente, eu tenho sempre falado com o governador Mauro Calessa, a gente tem que desburocratizar as coisas. O HGP, por que o HGP teve uma condição grande de atendimento nesse final de ano? Eu chamei os deputados, todos os deputados, os 23 deputados, sentamos com o governador e tivemos a sensibilidade de realmente disponibilizar as nossas emendas. Praticamente, cada deputado disponibilizou de 200 a 300 mil reais para o governo do Estado. Você viu aquele Opera Tocantins que tinha semana que operava 70, 80 pessoas. Ali, deu uma movimentada na ficha. Teve gente lá que tinha 3 anos que estava esperando para fazer uma cirurgia de joelho. A cirurgia ortopédica do Estado de Tocantins praticamente, eu não vou dizer para você que acabou, mas diminuiu bastante a fila andou, né? A fila andou e a participação dos deputados estaduais foram muito importantes. Nós conseguimos quase 10 milhões no Opera Tocantins para ajudar o governo do Estado. A gente fica feliz porque realmente é esse o compromisso que a gente tem. Essa é a ajuda que a gente pode dar diretamente ao governo do Estado para que o benefício chegue o mais rápido possível e aquelas pessoas que realmente precisam da oportunidade do governo estadual. Então, eu fico feliz por a gente ter essa oportunidade de vir aqui na TVN e falar aos portoenses, falar àquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse instante, que nós estamos à disposição na Assembleia como deputado estadual, hoje, como presidente da Assembleia Legislativa, filho de Porto Nacional, nós temos uma influência grande e eu preciso de sugestão da nossa comunidade para que a gente realmente possa desenvolver as ações em benefício da nossa comunidade. Eu estou à disposição, a gente sabe que é muita gente, é um ano eleitoral agora que nós vamos ter, nós vamos agora, estamos entrando no ano das eleições municipais e eu acredito que a condição que a gente vai ter de avaliar, de pensar, de ver quem é melhor para nos representá-los e eu acredito que é isso que o eleitor vai ter a oportunidade agora nesse ano de 2020. Tá certo. Gente, olha só, nós realmente hoje nós entramos no horário, extrapolamos aqui, já vai dar 1h40, nosso horário aqui, 40 minutos a passar da hora, a rede já deve estar me cutucando aí, mas na verdade é o seguinte, tivemos alguns problemas técnicos, mas o final de tudo é que tinha muita coisa realmente para se ouvir aqui do nosso presidente da Assembleia Legislativa, não poderíamos de maneira alguma deixar de passar para vocês essas notícias que tanto interessam não só a Porto Nacional, mas a todo o povo tocantinense. Eu agradeço demais pelo tempo aqui junto com a gente, foram boas notícias que trouxeram, 2020 tem muita coisa boa para acontecer ainda com o senhor à frente ainda da Assembleia e Porto Nacional só tem a ganhar tendo um filho portuense dirigindo a Casa de Leis aí do Estado Tocantins. Muito obrigado pela sua presença. Márcio, eu quero te agradecer pela oportunidade de desejar bastante sucesso que realmente Deus possa lhe proteger para que você possa levar a notícia ao povo portuense, aquelas pessoas que têm a oportunidade de lhe ouvir, a gente sabe da importância que é o jornalismo. Meu pai era jornalista, nós tivemos uma gráfica aqui em Porto Nacional onde ele tinha o Porto Nacional Jornal, tinha a Rádio Difusora do Tocantins, então eu me identifico bem com essa parte de jornalismo porque realmente eu vejo que através do trabalho que você desenvolve aqui é que você vai levar a notícia àquela pessoa que está lá na sua casa. Então eu quero te agradecer pela oportunidade de dizer que nós estamos à disposição na Assembleia, eu quero ser um parceiro seu para lhe ajudar aqui no seu programa para que a gente possa desenvolver os trabalhos da Assembleia Legislativa aqui para Porto Nacional como a gente tem feito com todas as o site, as televisões do nosso Estado, a parceria que eu quero fazer é para que a gente possa levar a notícia do Legislativo a todas as cidades do Estado de Tocantins. Eu não consegui ainda implantar TV, Assembleia em todas as cidades, nós estamos nas maiores cidades do Estado, nós já estamos já, já está implantada Porto Nacional, Palmas, Gurupi, Araguaína, Paraíso e é o nosso pensamento, é o nosso compromisso de levar a extensão ao 139 municípios para que as pessoas possam ver o seu deputado, possa cobrar do seu deputado, ver o trabalho que ele está desenvolvendo porque é muito importante. Eu acredito que o Legislativo é onde passam todas as leis do nosso Estado, principalmente as câmaras municipais, é os legislativos municipais, então nós temos que realmente fazer uma parceria muito importante e grande para que a gente possa levar as notícias da TV Assembleia através da TV Assembleia a todas as cidades do nosso Estado. Então, muito obrigado pela oportunidade. A você, Portoense, eu quero desejar um ano novo de muitas realizações, que realmente Deus possa estar presente em todas as famílias de Porto Nacional. Estou à disposição na Assembleia Legislativa, podem contar com o meu apoio, preciso de sugestões de cada um de vocês para que a gente realmente possa desenvolver um bom trabalho como deputado estadual e como presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom final de semana a todos vocês. Bom, fiquem então esses agradecimentos ao deputado e aqui a gente encerra a edição de hoje, lembrando que às 19h ela será reprisada e desejando a todos vocês um ótimo final de semana. Na segunda-feira, ao meio-dia, estaremos de volta com mais uma edição do TV Notícias aqui na TV Nacional, seu canal 29.1. A todos vocês, uma ótima tarde e um ótimo final de semana. Oferecimento Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Posto Catarinense, qualidade no abastecimento no centro da cidade. Drogaria Brasil, facilitando a sua vida. Churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial desde 1999. A situação financeira do governo do Tocantins melhorou e você precisa entender por quê. O governo teve atitude, cortou despesas, cargos comissionados, gastos desnecessários e renegociou dívidas para se ajustar à Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei não permite que o governo gaste mais de 49% do que arrecada com a folha de pagamento. O salário que estava sendo pago de forma escalonada há mais de três anos agora está sendo pago integralmente no dia primeiro de cada mês e o décimo terceiro pago adiantado. O governo também chamou concursados, anunciou a realização de novos concursos como o da PM e investiu em treinamento do funcionalismo, mas ainda pendências com os servidores que o governo não se recusa a negociar e a dialogar. Acredite no Tocantins. Governo do Estado. Faça de 2020 o ano de suas vitórias. Venha fazer o vestibular na Faculdade São Marcos de Porto Nacional. A administração, pedagogia e segurança pública e mais de duzentas pós-graduações. Aulas cem por cento presenciais. Agende o seu vestibular e venha ampliar suas oportunidades junto ao mercado de trabalho. Na Fasamar, você encontra o curso que deseja com preços que cabem no seu bolso e com a qualidade que você precisa. Fasamar. Faculdade São Marcos. Desde dois mil e dois, abrindo as portas para o seu futuro. Agora, sob nova direção. Estamos na rua Cuiabá, número dezenove oitenta e dois, lote cinco e seis, setor Vila Nova. Telefone meia três nove oito cinco dezessete cinquenta setenta e oito Porto Nacional. Paraíba, Paraíba, aqui tem. Forno elétrico sempre quarenta e dois litros a partir de trinta e seis mensais. Antena digital com receptor Elsys, sinal digital de TV e áudio em alta definição a partir de setenta e três e noventa mensais. Caixa amplificada mundial com Bluetooth e entrada USB e SD a partir de cinquenta e um e noventa mensais. Mini System Panasonic duzentos e cinquenta watts de potência, Bluetooth e a entrada USB a partir de cinquenta e três e noventa mensais. Paraíba, Paraíba, aqui tem. Clínica Odontológica Vitale, uma clínica modelo de atendimento odontológico que oferece qualidade, conforto e satisfação aos seus pacientes. Tem uma equipe de profissionais atualizados e especializados para atender a todos. Doutora Luzilei Pimentel, clínica geral, harmonização facial e especialista em canal. Doutor Messias Carvalho, especialista em implantodontia e cirurgia oral maior e menor e doutora Larissa Moraes, clínica geral e especialista em aparelho ortodôntico. Agende seu horário para limpeza, clareamento, restauração, endodontia e demais procedimentos. A clínica Vitale oferece também harmonização orofacial como botox, preenchimento, limpo de papada e muito mais. Clínica Odontológica Vitale atende na rua Paraguaçu, no bairro Moarama, ao lado da Amanda Brigadeiro. Telefone 3363-1697. Clínica Odontológica Vitale, renovando o seu sorriso. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto